Ela é princesa da favela, e eu sou meliana, ela viaja numa loca, enquanto brega funk Hoje eu vou fuder com teu grelhinho de diamante, hoje eu vou fuder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou fuder, vou fuder, vou fuder Eu sou princesa da favela, e minha buceta é viciante, vem provar o vestido dela Não vem do sonho instigante, vem chupando no talento, meu grelhinho de diamante Vai, 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 meu grelhinho de diamante Vai, vai, meu grelhinho de diamante Paredão Viosa Ela é princesa da favela, e eu sou meliana, ela viaja numa loca, enquanto brega funk Que ela é princesa da favela E eu sou meliante, ela viaja por maloca E canto brega funk Hoje eu vou fuder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou fuder Hoje eu vou fuder com teu grelhinho de diamante Hoje eu vou fuder Vou fuder, vou fuder Eu sou princesa da fazela E minha buceta é viciante Vem provar o gostinho dela Não venho tão instigante Vem chupando no talento Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai, vai Vai, vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai, vai A monex do piseu Tamo junto Meu grelhinho de diamante Vai, vai, vai Meu grelhinho de diamante Vai, vai, vai Meu grelhinho de diamante É de superfície É que eu não sei falar de amor, acho que já percebeu Comigo é paipuf, entendeu ou não entendeu? Ela gosta dos malotes, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai em prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado da cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado da cama com a libido a mais de mil Eu represento o capiroca, se joga Sem sentimento a gente segue, fora forte que consegue Então tacar, então parar Eu represento o capiroca, se joga É que eu não sei falar de amor, acho que já percebeu Comigo é paipuf, entendeu ou não entendeu? Ela gosta dos malotes, eu gosto do libido Uma troca justa e ninguém sai em prejuízo Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado da cama com a libido a mais de mil Sou cafajeste mesmo como você me pediu Safado da cama com a libido a mais de mil Eu represento o capiroca, se joga, se joga, se joga Sem sentimento a gente segue, fora forte que consegue Então tacar, então parar Teu rechazo da cama com a libido a mais de mil Edson pegado em ritmo de brega funk Alô Itamar Cedeis, Evo Cedeis e divulgações Ela veio falar de amor, pediu um boquê de fro Tá ligado aqui comigo, isso nunca funcionou Ela veio falar de amor, pediu um boquê de fro Tá ligado aqui comigo, isso nunca funcionou O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam O que eu sou da putaria e é disso que elas gostam Ela veio falar de amor, pedi um boquê de flor Tá ligado aqui comigo? Isso nunca funcionou Ela veio falar de amor, pedi um boquê de flor Tá ligado aqui comigo? Isso nunca funcionou Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Tá ligado aqui comigo? Isso nunca funcionou Porque eu sou da putaria e é disso que elas gostam Fazendo pra que tá morta, pra que tá viva eu dou é piroca Fazendo pra que tá morta, pra que tá viva eu dou é piroca Fazendo pra que ta morta, pra que ta viva, eu dou é piroca O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar O fazendeiro tá de parabéns Porque na fazenda tem quem gosta de vaquejar Tem lua cheia, tem chapéu, tem jipão Tem cavalo de morão, traquejando uma boiada Tem dois assuntos, sachima e um barreiro O pé não ivozeram de cantar a passarada Tem dois assuntos, sachima e um barreiro O pé não ivozeram de...